Amanhã, depois do Bom Dia Brasil. Eu vou tomar café da manhã com o meu amigo, imperdível, Bruno Astuto. Que legal! Em seguida... Bem-estar global no ritmo do maior festival de dança do Brasil. 28 mil bailarinos, professores, coreógrafos. E ainda... E vão estar com a gente o ator Heriberto Leão, a atriz Giovanna Lancelotti. E a música vai ser em ritmo sertanejo com a dupla João Neto e Frederico.